Música Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira começa agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, derrubou o liminar que determinava a suspensão da eleição direta a governador do Estado. E o pleito deve retomar o calendário. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Bom dia, foi isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidiu ainda na noite desta quinta-feira a retomada pela eleição direta para governo do Amazonas. O retorno contraria a decisão do também ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que havia suspendido a eleição tampão para governo do Estado. Com isso, os nove candidatos ao cargo já devem retomar a campanha eleitoral nos próximos dias. O Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas informou que ainda não foi notificado sobre a decisão, mas que o diretor-geral do TRE, Messias Andrade, está em Brasília para conversas com o Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo é manter o calendário programado. Ontem à tarde, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, já havia se declarado suspeita para julgar o pedido de eleição direta para o governo do Amazonas. O motivo é que ela é prima de terceiro grau de um dos advogados do então senador Eduardo Braga, que também concorre ao cargo de governador do Estado. O TRE deve se posicionar sobre a decisão ainda no decorrer do dia e mais informações sobre a repercussão da retomada da eleição direta para o governador do Amazonas a partir das 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. A Infraero anunciou que vai fechar o Terminal 2 do aeroporto Eduardo Gomes, o Eduardinho. A medida é para conter gastos. A previsão é 1º de agosto. Um aeroporto de encher os olhos, mas com um movimento um tanto tímido. Os investimentos na modernização do Eduardinho foram de R$ 21,4 milhões, com obras realizadas em 2013 para a Copa do Mundo de Futebol. E ele pode estar com os dias contados. É que a partir de 1º de agosto, a Infraero pretende passar as operações deste terminal para o Terminal 1, no aeroporto internacional Eduardo Gomes. A ideia é otimizar custos. Se o Terminal 2 for desativado, pelo menos 20 lojas que prestam serviços aqui devem fechar as portas. E aí, pelo menos 100 trabalhadores devem ser prejudicados. Eu tenho a minha família, meus filhos, que tem dois que trabalham aqui também, são cinco. E por aí eu quero conviver, quero ver como é que a gente vai viver. O aeroporto pode ser privatizado. Mário, piloto há 35 anos, diz que os prejuízos para empresas e passageiros serão inevitáveis. O Infraero fala em contenção de despesas, diminuiu despesas. Agora, diminuiu a despesa deles, aumentando a sobrecarga de impostos e de encargos das empresas concessionárias. Então, por que eles não dividem esse prejuízo? Com o fechamento do Terminal 2, o check-in dos passageiros seria feito pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Estamos aqui, braços abertos, para aguardá-los, para direcionar o seu check-in. Isso nós não vamos ter condições de fazer lá. Pessoas que vêm em cadeira de rodas, como é que nós vamos ter acesso para sair por lá? Em Manaus e em Brasília, parlamentares do Amazonas já começam a se articular para tentar reverter essa decisão. Nós esperamos que a Infraero reveja essa situação, que a nossa bancada exija de que isso aí não pode acontecer. Daqui a pouco, lá nos gabinetes de Brasília, decidem as coisas ao revés da sua bancada, do seu representante. E a população sofre com isso. Isso nós não queremos. Três pessoas foram mortas na noite desta quinta-feira, em Manaus. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Foram pelo menos três homicídios registrados na noite desta quinta-feira aqui na capital. No Canaranas, na Zona Norte, um homem ainda não identificado foi linteado depois de tentar assaltar um taxista, segundo informações da Polícia Militar. O crime teria sido cometido por dois homens que também ainda não foram identificados. Já no Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus, um homem também que ainda não foi identificado foi executado. De acordo com informações de policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária, a suspeita é que ele teria sido vítima de uma emboscada. Num vídeo feito pela câmera de uma residência, mostra a vítima seguindo em uma motocicleta com outro homem e um casal também em outra motocicleta seguindo os dois. Quando a vítima para com o piloto da moto, sai da motocicleta e logo em seguida o homem efetua os disparos nas costas da vítima que morreu na hora. Os criminosos fugiram também sem serem identificados. Também na noite de ontem, no Jorge Teixeira, um homem identificado como Sidney da Silva Marinho, de 29 anos, foi morto com 12 tiros que atingiram o peito e as costas. De acordo com informações de policiais civis do 14º Distrito Integrado de Polícia, o homem também foi vítima de uma emboscada. Ele foi atraído por traficantes para uma boca de fumo, onde foi executado. Segundo informações da Polícia Civil, a suspeita é que a vítima seria envolvida com o tráfico de drogas na área e teria sido morta por conta de acerto de contas de dívidas do tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu inquéritos para apurar os três assassinatos ocorridos na noite desta quinta-feira aqui na capital. Eu volto com você ao estúdio. Mais de 15 mil casos de hepatites foram registrados no Amazonas de 2001 até o ano passado. Os tipos mais comuns aqui na região são hepatites B e C. Por isso, a campanha de combate à doença foi intensificada. Irã lembra bem o que sentiu antes de ser diagnosticado com hepatite. A princípio foi um cansaço muito forte, foi um metabolismo bem devagar, foi um cansaço fora do normal, aquele cansaço que parece que você está saindo de uma ressaca, ou acabou de beber, que você não ficava concentrado em pé ou de olhos abertos. Senti a mudança na cor da urina, mudança nos olhos, os olhos também ficaram muito amarelos. A dele foi do tipo A, descobriu e curou rápido. Mas a estatística da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas preocupa. 15 mil casos de hepatites virais foram registrados no Estado. Manaus, Eirunepé, Lábrea, Coari, Boca do Acre, Tefé, Manacapuru, Fonte Boa e Atalaia do Norte são os municípios com maior incidência da doença. São cinco os tipos de hepatite, A, B, C, D e A, E, que tem poucos registros no país. Os sintomas iniciais são mais ou menos parecidos, de todas elas. Quais são esses sintomas? Náuseas, vômitos, dor abdominal, cor amarela da pele, cor amarela dos olhos, pode dar diarreia. Então são sintomas mais ou menos parecidos no início. As hepatites B e C são consideradas silenciosas. Ficam no corpo até um ano, sem se manifestar. A doença pode ser transmitida por meio da relação sexual sem proteção, transfusão de sangue contaminado, compartilhamento de material para uso de drogas, como seringas, agulhas e cachimbo. Materiais cortantes e perfurantes, como alicates de unha, lâminas de barbear e até escova de dentes. Pode levar a câncer de fígado, cirrose hepática e hemorragias digestivas. Só tem vacina para o tipo A e o B, mas a A é aplicada em crianças de até cinco anos. Por isso, a prevenção é fundamental. O uso do preservativo, informação e não compartilhamento de material que possa transmitir através do contato com sangue. No caso da hepatite B, nós temos vacina, que é eficaz e previne contra o vírus. E no caso da hepatite C, ainda não tem vacina, mas nós temos medicamentos. Foram disponibilizados 40 mil testes rápidos para hepatite B e a mesma quantidade para hepatite C. 600 mil preservativos masculinos, além de informativos sobre a doença. E agora vamos falar de futebol. O Hulk da Amazônia vai jogar de uniforme novo contra o Santos na partida da semifinal do Brasileiro em São Paulo, sábado que vem. Um verdadeiro desfile. O novo uniforme conta também com casacos e traje de passeio. Além disso, traz a frase Amazonas, viva essa experiência estampada na frente da camisa oficial. Nós estamos fazendo uma parceria com esse time para que nós possamos projetar a imagem do Amazonas, agregado à luz, ao brilho que essas meninas já levam para o futebol brasileiro. Para o diretor de futebol do Iranduba, a parceria com o Estado fortalece ainda mais a equipe para a disputa contra o Santos por uma vaga na final do Brasileiro Feminino. Eu acho que esse uniforme novo, que vem com reconhecimento da Amazonas Tour, do governo do Estado do Amazonas, ele dá uma motivação maior ainda para as meninas. O Santos venceu o último jogo aqui na Arena da Amazônia por 2 a 1. Agora, para se classificar para as finais, o Iranduba precisa vencer o jogo de volta por, no mínimo, dois gols de diferença. A gente sabe da nossa responsabilidade, né? A gente acredita sim na vitória, a gente acredita sim na nossa classificação e a gente está indo com um pensamento positivo. A gente fez tudo aquilo que a gente poderia ter feito nos treinamentos, então a gente está indo preparada para trazer essa classificação, se Deus quiser. A partida entre Iranduba e Santos é no sábado, na Vila Belmiro, às 8 da noite, horário de Manaus. E olha, autoridades ambientais alertam para um costume comum na capital, o de queimar folhas e lixo em quintais. Por esse motivo, uma campanha foi iniciada. No dia 1º de julho, no Monte Pascual, zona norte da cidade, um funcionário queimou um entulho no terreno de um mercadinho. Mas uma simples limpeza de terreno virou um incêndio e, por pouco, o local não foi destruído. Já este outro vídeo também foi queima de entulho e, como pneus eram queimados, a fumaça foi mais forte. São casos como esses que preocupam os órgãos de meio ambiente e o corpo de bombeiros, porque muitos incêndios começam com essas queimadas de folhas, lixos e entulhos em quintais e terrenos. O corpo de bombeiros orienta que as populações, em geral, não façam a queima do seu lixo em suas residências, que façam a coleta dele e colocado para que seja, assim, transportado pelo serviço público de coleta de lixo. De janeiro até junho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade recebeu 125 denúncias de focos de queimadas e a maioria dessas ocorrências são das zonas leste e norte da capital. São áreas que estão crescendo de forma muito rápida, muitas vezes em áreas de invasão, invasões, inclusive, em área verde. E com isso acaba tendo a queimada, além do desmatamento, o que é pior. E a gente está combatendo não só essa questão cultural, como também as invasões, justamente nas áreas de maior expansão da cidade, que é a zona norte e zona leste. Mas temos equipes também nas outras zonas da cidade, porque ainda existem casos, são menores, mas existem e a gente vai continuar combatendo. Em alguns casos, essas pessoas são notificadas e podem pagar multas de até 25 mil reais. Quando é um caso inicial, a pessoa é notificada, dependendo da intensidade, ela recebe uma notificação e tem uns dias para responder e justificar o caso, ou até, de alguma forma, pagar uma medida, uma ação compensatória. Em alguns casos, ela já recebe a multa diretamente, dependendo se for um caso de alta intensidade ou se for uma reincidência, ele pode ser multado de 50 a 250 UFMs, que pode chegar até 25 mil essa multa. Em 2016, a SEMAS recebeu 425 denúncias e atendeu 82% dessas ocorrências. Este ano, as campanhas de conscientização já começaram pelos bairros da cidade. Quem quiser fazer denúncias de queimadas, pode ligar para o número 0800-092-2000. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até segunda-feira. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora.